A CIDADE NO BRASIL A PEMT, a gente está falando de convivir a PEMT. A PEMT, a gente está fazendo o programa de PEMT. que é o tempo que está acontecendo, mas é o tempo que está acontecendo. Também precisamos fazer o que nós possamos implementar política e programas para o desenvolvimento da sociedade e da aldeia. O programa político deve ser um emprego para os jovens para o desenvolvimento da sociedade. O programa político deve ser um emprego em Inglaterra, na Austrália, na Coreia e na Dubai. O emprego para a criação ajuda. A menos o desemprego aumenta o bebê. Temos um problema para os jovens da sociedade, atentamente a gente tem que vencer mais o serviço para todos. Mesmo assim, o PMT deve ser um programa virado para o desenvolvimento da sociedade. Também se investe no setor produtivo todo. Também se ajuda a economia timórnia. Também é a PMT, o serviço a moto, o setor privado, o setor privado. O setor privado lidera o senhor Agustin Gomes, Tino Lina. Também o empresário investe no setor produtivo todo. Também o setor privado lidera o PMT. Ajuda, vai vir ali o governo, onde for emprestamo no setor privado. O setor privado lidera o seu juros. Também tem crédito inicial, capital inicial. O setor privado lidera o setor produtivo todo. O setor privado é agricultura, pecuária, floresta, pesca. O setor privado é com a área e cria oportunidade de emprego e indústria. O setor privado é com a indústria turística. O turismo local. O turismo religioso. O turismo cultural e ambiental. A gente cria condições, condições para que a gente seja competitiva com a cidade de Siraceluk, a Baleia, a Tailândia ou a Siraceluk e a Ásia. Mas a gente precisa de um negócio. A gente é um exemplo de uma coisa que a gente tem que fazer com a loja da China. A gente tem que fazer com a loja da China. A gente tem que fazer com a loja da Tailândia. A gente tem que fazer com a loja da China. A gente preocupa com questões sobre a economia. Não tem nenhum precifício fiscal, nem os economistas, nem o perigo. Bem, agora, o Fundo Federal de Reserva e a América, menos vai viver. Se a Tintina gasta cerca de 3 bilhões, então, a Tintina nem o rito nem o lar, nem a Bela Ruta. Mas, quando a Tintina tem que ter uma situação, onde investe no setor produtivo e no Timor. Aumenta a produção e o rito, que é importante. A Bela depende do rito da importação de rito. A Tintina tem que importar cerca de 70 mil ou rito para o rito. A Tintina não precisar. Não precisar. Não precisar. E a movimentação no mundo atualmente, problema de segurança e defesa. Não é geopolítica. A Acompanha-la. Precisa ter atenção. Para a Bela não falha nessa em 74, 75. A Tintina tem 24 anos. Na área econômica, temos que ter atenção. Nações que agora preocupam se usam BRICS ou moedas chinesas para o comércio internacional. E não é perigo. Também usam o dólar americano. Também a PMT sempre dizem. Tem que usar essa moeda rássica. E não é preocupação boa. Também precisa. Precisa, preste atenção para o Setor privado. E jovens. E não é nada. E não é. E não é. E não é. E vota na PMT. Vota no número 17. Número 2. E não é. e que a gente tem que fazer o desenvolvimento do Brasil. Se a gente tem que fazer esse processo, talvez não seja o que a gente tem. E aí, a gente tem que fazer esse processo, e eu não sei se o que a gente tem que fazer. Também, a gente tem que fazer esse processo de desenvolvimento. envolvimento Itana na Saúria. Obrigado.